O desempenho de Lucas Leiva não é nada positivo com a camisa gremista, e as explicações começam a aparecer nos bastidores. O jogador é cotado para deixar o time titular, e eu vou contar pra vocês o que de fato está acontecendo com o Lucas Leiva, pelo menos na interpretação do Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla pra destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos sobre a fase de Lucas Leiva. Mas antes, deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara. Tem muita gente que se questiona como um jogador como o Lucas Leiva, que jogou na Europa em alto nível, não consegue ser diferente dentro do time gremista. E eu fui atrás de algumas explicações, conversando com os dirigentes do departamento de futebol, conversando com as pessoas do Grêmio de maneira geral, para acolher estes relatos, tá? Para acolher estas impressões a respeito do Lucas. E eu já falei aqui, até mais de uma vez, que o Lucas Leiva, tecnicamente, ele é diferente. E a gente percebe isso nos treinamentos. Agora, uma coisa é o que ele é capaz de produzir com a bola nos trabalhos. Outra coisa é o que ele é capaz de produzir no coletivo dentro dos jogos. E pelo que vimos até o presente momento, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Lucas Leiva tem agregado muito pouco. Ou pior, ele tem dificultado o trabalho do meio campo. E é por isso que Bitelo começa a recuperar o seu espaço. A dupla Bitelo-Vilhaçante deu muito certo no primeiro turno da Série B. E acabou sendo interrompida por conta da chegada do Leiva, que chegou com a moral de um jogador com passagem pela Europa, um jogador com status, mas um jogador que não conseguiu somar. E de acordo com as pessoas do Grêmio, das pessoas que trabalham no dia a dia com o Lucas, o que está acontecendo agora não é uma questão de encaixe. Ou seja, ah, o Lucas está fazendo uma segunda função de meio campo, ou por vezes uma primeira. O casamento com o Vilhaçante não é o ideal. Não é nada disso. O entendimento é que o Lucas Leiva ainda não está adaptado ao estilo de jogo do futebol brasileiro. É isso aí. Que Lucas estaria tendo dificuldades com a mecânica do futebol brasileiro. Uma readaptação. Esse é o depoimento que eu colhi, por exemplo, do Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio. Que o jogador ainda estaria enferrujado com a velocidade do nosso jogo, com a forma como a Série B pede o comportamento dos atletas, e de alguma maneira estaria nessa fase de adaptação. O que o Grêmio acredita é que também existem razões físicas para o Lucas não conseguir desempenhar o seu melhor futebol. Ele ainda está preso. Não está 100%. Fez um período de pré-temporada, ali no mês de julho, quando estava se preparando para a abertura da janela de transferências, mas depois disso ele precisa jogar. E só jogando ele vai estar mais livre e mais adaptado. Existe uma terceira via de explicações que é mais voltada para o aspecto tático, que é o encaixe do meio campo. O meio campo ainda não encaixou. A parceria com o Vilhaçante ainda não é a ideal. O Roger entende que eles possuem características complementares e formam, na verdade, um casamento perfeito de características e de objetivos para o meio campo gremista. Só que isso tudo na teoria, na prática, ainda não foi possível. Repito, o Grêmio tenta justificar, ou pelo menos justifica nos bastidores, o atual momento do Lucas Leiva, pelo aspecto físico, químico, de encaixe com os companheiros, e também pela sua adaptação à rotina do futebol brasileiro depois de muito tempo no futebol europeu. Há uma visão interna nos bastidores de que Leiva será um atleta muito mais importante na Série A do que na Série B, pelo estilo, pela característica da competição. Na Série B, esse jogo físico truncado acaba prejudicando a sua qualidade técnica, por mais que ele também seja um volante físico e que goste do contato. O Grêmio acredita que em jogos maiores, com equipes menos retrancadas, e com ele fazendo aquele que é o seu principal movimento, que é o de desarme, o movimento defensivo, tendo um adversário que lhe ataque, o protagonismo do Lucas Leiva aparecerá muito mais. Pelo menos esta é a esperança. Se vai confirmar ou não, nós saberemos o ano que vem. Mas apenas se o Grêmio confirmar o acesso e para confirmar o acesso as coisas precisam sair do campo teórico da esperança para o campo prático e a gente vai ver isso terça-feira contra o Criciúma. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!